Fala galera, eu sou o Gilmar Teixeira A hora chegou, a hora de eu mostrar pra vocês esse caminhão, esse Volvo 2021 Vou mostrar ele por dentro, vou mostrar o motor, nós estamos vazios, tá vendo? Nós estamos aqui no poço, estamos aqui no Petro, Petro, a caminhãozada aí Choveu agora há pouco, rapaz, todo mundo ligado Vou mostrar o caminhão pra vocês, beleza? Mas amanhã de dia, né? Não vou mostrar agora à noite Vou mostrar de dia, a hora que o solzão sair Aí vamos fazer um vídeo, esse vídeo vai ser só do caminhão Só daqui no fundo, vou mostrar tudo isso aí de passo a passo, entendeu? Beleza? Amanhã nós vamos fazer isso, fazer esse videozão aí, domingão pra vocês Se inscreve no canal, deixe nos comentários o que você achou do caminhão Ó, é um caminhão de peso, um caminhão pesado Então é isso aí pessoal Vamos mostrar pra vocês aqui O caminhão, é o Volvo, né? Esse vídeo, igual eu falei pra vocês, vai ser um vídeo que a gente vai mostrar Aqui dentro do caminhão Vou mostrar, eu tô sentado na minha cama agora E aí eu vou mostrar a parte da frente Depois a gente mostra a parte de trás Aqui a gente tem Ele é um caminhão automático, vocês já viram aí, né? Automático Deu uma limpada aqui agora Olha só Aqui a gente tem o nosso tablet, né? Que é o nosso lockbook eletrônico Aqui a gente tem o banco do carona Aí tem uma garrafa d'água, meu chinelo fica ali Né? Aqui a gente tem as cortinas Certo? Aqui Ó, aqui esse botão é do quarto eixo Né? Pra levantar Abaixar Viu aí, né? Aqui, ó Esse Esse volante Ele acomoda, né? Pra cima Pra baixo Ó Viu? Viu? Certo? Aí tá o painel É... O vermelho ali é o parque, né? Que eu tô parado Cinto de segurança, né? Quer ver? Eu vou colocar o cinto Vou colocar o cinto e vai sumir a luz Essa luzinha vermelha é uma, né? A outra porque eu tô parado Viu? Sumiu Tá marcando o painel Cento Já tirei o cinto Cento e trinta e seis galões Fazendo cinco ponto cinco Igual eu falei pra vocês Que ele é um caminhão pesado, né? Não é um caminhão Aqui nós temos a nossa GoPro A GoPro que eu nunca usei Ela fica aqui instalada, né? Ela tem um suporte aqui Tem um outro aqui, ó Pra colocar ela também, quer ver? Vou baixar um pouquinho aqui Tirar ela, ó Aqui também Ela encaixa aqui, ó Pra gravar Você coloca ela aqui assim, ó Ela tem um encaixe aqui Enfim Tem uma aqui Tem lá na prancha também, né? Onde a gente pode Colocar pra fazer as gravações aí Pra vocês Nossa, não tô conseguindo com a mão só, enfim Tá vendo? A GoPro A Hero A Hero 9 Nunca gravei nessa câmera Ela fica aqui instalada Mas eu nunca gravei Então esse é o painel Do caminhão Ó Vou desligar A gente fica muito tempo parado Então tem muito tempo pra ficar limpando o caminhão E tal, tá vendo? Agora eu ligo Vamos lá Tem que esperar ele O computador fazer o trabalho ali Já liguei o caminhão Aí vai apagar todas as duas Viu? Apagou tudo Normal Um caminhão novo, né? Não tem porquê Acender essas duas ainda O caminhão tá novo ainda Então agora A gente Vou mostrar pra vocês aqui A parte de cima Olha o chifre aqui Quem lembra do chifre? O Longhorn Que eu ganhei Aqui eu guardo A coisa da gente medir, né? Self-truck Que é pra medir a altura das cargas Então olha só Esse caminhão ele tem Esse compartilhamento aqui, ó Aqui fica os produtos De eu limpar o caminhão Tá vendo? Aqui fica o documento do caminhão Aqui eu tenho o meu rádio, né? O PX que eu nunca usei Ó Aqui tem uma luzinha que eu ganhei também Que eu não consegui instalar ela Entendeu? Aqui fica os documentos da carga As cargas, né? Que a gente faz Essa é a parte Da frente do Volvo, né? É a parte da frente Eu vou virar aqui agora Pra vocês verem A parte de trás Que vem sendo aqui Na cama Os compartilhamentos Que eu tenho pra trás aqui Tem bem interessante Que eu vou mostrar pra vocês Pera aí Aqui é a minha cama Né? Ó Começar aqui do chão, né? Ó Esse é o assoalho do caminhão, né? Ele tem um Aqui tem a meia mangueira Que caiu aqui, ó Só pra o A poeira, né? O pó Fica engatado aqui na No pé da Da mesa Da cadeira aí Entendeu? Aqui, ó Ó Essa parte aqui Que eu tava falando pra vocês Que o caminhão de teto baixo Ele não tem duas camas Ele só tem uma cama Porém, aqui De trás da bandeira do Brasil Aí, ó Pra vocês verem Tem gente que tem as gavetas Tá até aberta aí Que eu tava usando ontem Eu tenho umas As panelas aqui, ó Tá vendo? Tem um airfly ali Tem umas roupas aqui Lá de cá Lá de cá Eu tenho uma Café Uma panela Tem uma cafeteira aqui também Tá vendo? Instalado aqui Aqui a gente tem Um macuê Tem uns pão Tem... Ó, o pessoal pergunta muito Sobre qual o GPS Que eu uso Tá vendo aqui, ó Dois anos Eu tenho a caixa guardada Até hoje Que é aquele GPS Que tá lá Desde quando eu comecei No caminhão Tá vendo aí, ó Tá guardado aqui ainda Aqui a gente tem o nosso Entendeu? Aqui a gente tem um compartilhamento Que Eu preciso muito Dessas coisas aqui Que a gente perde muito, né? Isso aqui eu preciso Pra colocar lá Nas máquinas lá Fuzil, né? Fuzil não Isso aqui é o... É o... Esqueci como é que fala o nome Isso aqui Não é o fuzil Aqui a gente tem luzes Pra instalar no caminhão Se querer instalar luzes, né? Aqui tem uma A buchinha aqui Que fica limpando o caminhão, né? Aqui, ó Essa aqui é a mala Que eu uso pra tomar banho Aqui Eu tenho a minha bíblia Né? Aqui é a minha bíblia Aqui tem um outro telefone Que eu nunca usei Um telefone antigo Que eu tenho Fica aí Então é isso aí Ó Aqui na parte de baixo Aqui, ó A gente tem uma gaveta Tá vendo? Tem uma gaveta aqui Tem sal grosso Feijão Arroz É... É um... Tee, né? Um iced tea Tem um óleo Tem faca Tem tudo aí Pra gente fazer alguma coisa Que precisar Na estrada Ó Aqui eu tenho aí A minha geladeira Entendeu? Tá vendo? Tem um Nutella aí Tem um... Ah, tem uns coisas Tem azeitona Tem um arroz Feijão que eu cozinhei ontem Tem uma carne aqui Aqui tá congelada Aqui em cima também Tem um pedaço de carne ali também Que tá congelado Essa parte aqui Congela, cara Congela aqui Congela as duas juntos, sabe? E aí eu fico com pouco espaço Eu como eu tô três semanas Na estrada, né? Então tem pouca coisa Eu tô indo pra casa Hoje ou amanhã Então é isso aí Do outro lado Aqui, ó Desse lado aqui Aqui, essa aqui é uma cortina Viu, pessoal? Cortina que a gente usa pra fechar aqui Ou se quiser fechar aqui na frente Tem duas cortinas Ó Aqui eu tenho uma mala Aqui eu tenho os cabides Tem um cinto Tem umas roupas aqui Certo? E uma coisa bem legal Que eu acho É isso aqui Eu vou... Vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Aqui, ó A gente tem uma impressora A gente tem essa impressora Que... Aqui tem os... Muito papel, né? Porque nesse trabalho Eu imprimo muito papel Muito permisso, né? Os permissos dos estados Então... Cada permisso aí Tem uns aí Tem três, quatro papéis Eu tenho que imprimir tudo Então tem essa impressora HP Tá vendo? Eu consigo imprimir os documentos Por exemplo Até dirigindo Tudo no telefone Eu só clico nos botões aqui E já imprimo Eu só pego os papéis Já imprimidinho aqui Eles caem aqui Eles saem aqui, né? Tá vendo? Aqui... Eu tenho um compartilhamento também De frutas, né? Que eu guardo Aqui tem abacaxi Abacaxi Tem umas colheres aqui Né? Ó Tem um suco aqui Tem açúcar Tem, ó O que é isso aqui? Ó, tuna Tem... Tem mais coisa lá pro fundo Pra lá Tem um negócio aqui pra Ou seja, aqui a boca Né? Dá uma limpada Aqui a gente tem Essa porta Se quiser abrir Tá vendo? Ó Entendeu? E é isso aí Aqui é a parte Interior Né? Vou vindo aqui Pra vocês verem Ó Aqui a gente tem Todos os comandos Se eu quiser Fechar o caminhão Às vezes eu esqueci Estou dormindo Esqueci de fechar as portas Ó Fecha Escutou? Ó Abriu Fechou Tudo aqui Aqui os carregadores Aqui tem o controle Da televisão Né? Que eu nunca usei também Ó Aqui tem a luz Que essa luz aí É essa aqui, ó Aqui no pé aqui Tá vendo? Aqui a gente tem Uma mesinha, né? Isso aqui é uma mesa Que puxa aqui, ó Ó Aí ela abre Né? Vai ficar melhor Tá vendo? É uma mesa Que dá pra Colocar um computador E tal E tal É diferente um pouco Ele é um 760 Esse caminhão Fechar aqui em cima Nessa parte Aí, ó A gente fecha ali Fechou Fechou Acabou Eu gostei bastante Dessa parte de cima Que como eu sou uma pessoa Só não acho que Vantagem duas camas Eu acho que assim Seria melhor Eu tenho uma bandeira Aqui dos Estados Unidos Aqui dentro também Tem bastante roupa aí Essa é a parte interior Do caminhão Aqui, como eu falei pra você Essa é a cortina Puxa Aqui também fecha Ali tem um saco de roupa ali E é isso aí A parte Ah, televisão Acabei de ligar ela Essa é a parte interior Do caminhão Que eu trabalho, né? Tá vendo? Ele é um teto baixo Ó Eu pego no teto Aqui não coça a cabeça É claro Mas eu levantar em pé Já toco a mão aqui No outro lá Não conseguia, né? Era um pouco mais alto Então esse é o Volvo Agora a gente vai mostrar O motor Eu sei que muita gente Quer ver o motor do caminhão Muita gente tem Curiosidade em saber Qual é o motor desse caminhão A gente vai descer lá Agora eu vou mostrar pra vocês A parte do motor Olha o chão Carpete Entendeu? Tô de botinha Aqui dentro E é isso aí, ó A parte bem devagarzinho Agora pra vocês Ó Tem uma luz aqui de baixo também Ó Bem devagarzinho Devagarzinho pra vocês verem Ó A parte interior Do Volvo Beleza? Tem muita ferramenta Aqui embaixo eu guardo roupa suja Tem uma mesa aqui também, ó Que às vezes Quando tem bastante tempo, né? Eu tiro pra Coloco lá fora Ela cabe aqui também Ela pega ali E ela vem até aqui assim Que dá pra mim Colocar as coisas em cima, né? Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês Agora a parte lá fora Beleza? Então, estamos aqui Na parte de fora Aí tá o caminhão, né? A parte de dentro Interior Então eu já mostrei pra vocês Aqui, ó Eu tirei algumas coisas Pra ficar mais fácil Pra vocês verem A gente tem As caixas de ferramenta Tem um Tem um bastante Tipo de ferramenta, né? Pra precisar Na estrada aí Fazer alguma coisa Mexer alguma coisa Entendeu? Então, tá tudo cheio De ferramenta Aqui eu tenho pra medir também Comprimento do caminhão Eu tenho luzes Aqui Né? Tem barra de ferro Tem muitos aqui Que a gente precisa muito Pra engatar nas cargas Pra colocar as correntes Tá vendo? Grande Né? Eu tirei a Um pouco de coisa, né? Que tava bem cheia Essa caixa aqui, ó Tá cheia Aqui tem muita coisa Muita coisa Que a gente precisa Pra checar pneu Cara, tem tudo Tudo Até parte de dentro Tem aqui Entendeu? Mais chave, hein? Isso tá meio Meio completo aí na estrada O básico Dá pra gente fazer Né? Tem a jaqueta ali Tem mais jaqueta aí dentro Do lado de lá Tem mais coisa, né? Pessoal Do lado de lá Tem mais ferramenta Eu vou tentar mostrar pra vocês Do lado de lá Do lado de lá Que tá cheio Tá cheio, cheio, cheio Lá tá as bandeiras, né? As bandeiras lá Tem caixa de ferramenta Tem uma maquininha Que dá pra mim Até soldar Alguma coisa Que eu precisar Entendeu? Daqui a pouco a gente vai Mostrar pra vocês Mais coisas Aproveitando o enganche Aqui, ó Eu tenho essa parte Aqui do caminhão Né? Dois tanques Eu vou abrir aqui Pra vocês verem Eu vou abrir aqui De uma vez Nossa, né? Cheio de água, hein? Senta dois Ó Aqui a gente tem O óleo hidálico, né? Que é pra máquina Lá atrás A gente tem band A gente tem strap Tem muito strap novo Que nunca foi usado Tem mais aqui também Tem mais aqui Mangueira de peneu Mais topo Gasolina Então essa é A parte de trás Tá vendo? Vamos abrir Agora Aqui, ó Tem uma trava aqui Você puxa aqui Você puxa essa trava aqui Do lado do carro Isso aqui é pesado, rapaz Isso aqui é pesado Esse Já destravei o capô Agora eu vou levantar Vou levantar aqui Ah Vamos lá Ok Esse é o motor Que eu falei pra vocês Ó Aí tá a numeração Bem devagarzinho aqui Porque tem pessoas Que gostam de ler, né? E ver Aí fala assim Ah, você passou a câmera Muito rápido Nem deu pra ver Esse é o motor Volvo E aí está o Power Stinger, né? Que é o Do volante lá Vamos ali do outro lado Vamos ali do outro lado Estamos aqui no No TA O caminhão usado Tá aí, ó Um internacional aí Um Volvo Frontliner Um Kenworth Frontline branco No meio E é isso aí Em dois flatbeds lá Carregado Aqui a gente chegamos Do lado de cá Vocês viram que esse Aqui está as turbina É um motorzão potente Motorzão potente Motor sequim, sequim, né? Aqui, ó Vamos abrir aqui Vou abrir aqui Pra isso eu preciso Das duas mãos Aquele botão lá dentro Que eu mandei Que eu mostrei pra vocês É pra esse Esse pneu aqui, ó Eu aperto lá Ele desce Vamos passar aqui Vamos passar aqui, ó Viu aí? Eu não posso tirar o zoom Caminhão bloqueado Tá vendo? Essa parte aqui Eu já mostrei No vídeo anterior, né? O pessoal já viu Como é que a gente Desengata esse tipo De equipamento aqui Porque eu vou só dar Uma passada aqui mesmo Só pra, né? Aqui tá a parte Onde a gente abre o trailer Tá vendo aqui Essa linha? Essa linha Ela abre 12 pés Entendeu? Então dependendo da carga Se o cara pedir Ah, eu preciso de mais dois pés Aí eu só abro dois pés, né? Que é mais ou menos Dois pés Eu abro mais ou menos Um pedaço pra ele O cara, né? Tá guardado A parte de trás Que a gente tem Duas lonas Um monte de coberta Tem mais uma lona vermelha Na parte de baixo Né? Tem mais umas correntes aí É isso aqui O pessoal já viu Nos vídeos Como é que eu mexo Como é que eu trabalho Aqui com essa parte Aqui tá Essa aqui é a bolsa de ar Da Bia Aqui é onde é que eu ligo As minhas luzes Quando eu preciso de Oversight Nessas luzes amarelas Que ela fica piscando Ali Lá também tem Aqui é onde é que eu levanto E abaixo, né? Rodoar em tudo Tá vendo? Rodoar 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 Certo? Essa parte aqui também É pra alguma carga É interessante Interessante mostrar Tá vendo? Ele tem Dos lados, né? Pra abrir Entendeu? Dos dois lados tem Então é isso aí, ó É isso aí Esse é um Volvo 2021 2021 Beleza? Vamos pegar mais de longe Aqui, ó Pra ver se pega tudo A gente tá na frente aqui De um truck wash E repara, né? É um negócio de Uma mecânica aí Tá vendo? Bem devagarzinho Aqui pra vocês, ó Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Do caminhão Né? É um caminhão Igual eu falei Um caminhão pesado Um caminhão bem pesado Ele do jeitinho Que tá aqui, ó Sem carga Sem nada Desse jeitinho Que vocês estão vendo aqui Esse caminhão pesa 55 mil libras Do jeitinho que tá vendo aí, ó 55 mil libras Um caminhão desse aqui, ó Vazio Pesa em média de 30 32 mil libras 32 Aquele lá também Que é o Fleck Badge, né? É média de 30 Tem uns que dá até 32 Depende muito do tipo de prancha, né? Se é de alumínio Se é de ferro Se é campo Né? Mas aí tá na faixa De 29 Até 32 mil libras Uns caminhões desses aí Que vocês estão vendo Esse caminhão aqui Desse jeitinho Que vocês estão vendo Pesa 54 Ou 56 Alguma coisa assim 54 55 mil libras Vazio Esse caminhão Carregado Carregado Ele Já andei com ele Com 118 mil libras 118 mil libras Mostrei aí pra nós Rapaz, tá frio Coloquei uma jaqueta Aproveitei que eu tirei As jaquetas ali Essa é uma jaqueta grossa Pra chuva, né? Aí coloquei Uma foto bonita hoje, hein? Faltou só o óculos, hein? Rapaz Então é isso aí, ó Esse é o equipamento Que a gente trabalha É o Lowboy Eu falo Lowboy Mas na verdade Não é o Lowboy Isso aqui é o RGN RGN Eu vou explicar pra vocês Mais pra frente O que significa RGN Vamos seguindo de Lowboy Que a mesma coisa Não muda Só muda praticamente os nomes aí Né? É reforçado, né? Caminhão de reforço Pra carregar cargas pesadas Mas muita gente Só conhece como Lowboy Lowboy, Lowboy Eu falando RGN É RGN Ninguém vai saber o que que é Então é isso aqui Que é o Lowboy Do Brasil Os brasileiros, né? Conhece como Lowboy Tem ele Com dois Eixo Tem ele com três Tem ele com quatro Tem ele com cinco Tem ele com seis Quanto mais eixo Mais peso, né? Então aqui eu tenho O meu máximo de peso Sessenta toneladas É o máximo Que eu posso carregar Sessenta Tem ele que carrega até Quatrocentas Quinhentas toneladas Trezentas Mas aí já é outra história Né? A gente vai deixar Um com trezentas toneladas Imagina quantos eixos Vai ter que ter aqui Vai quase pegar lá Na... Vocês devem ter visto por aí Né? Então é isso Eu posso Eu carrego mais peso Do que outros Que só tem dois eixinhos aqui Tem uns que só tem dois eixinhos aqui Um... Três eixinhos no cavalo Né? Seria cinco eixos Seis eixos Eu... Eu tenho sete ondas Com sete eixos, né? Que esse aqui também conta Do cavalinho Dependendo do meu peso aqui Quando eu vou pesar o caminhão Por exemplo Naquela balança ali Por exemplo Eu tenho que soltar esse eixo Desço ele Pesa o caminhão E aí eu mando a papelada Pro permisso Aí, pessoal Começa tudo Quando eu carrego o caminhão Que eu tiro o permisso Eu pego o permisso O que que acontece? Tenho hora pra rodar Não posso rodar a qualquer hora Não posso passar em qualquer cidade Qualquer hora Entendeu? O estado determina O horário de eu passar O horário de eu rodar Eu venho aqui Pesa o caminhão Manda o peso A medida Manda o caminhão Eles tiram o permisso O permisso é rapidinho Até hoje foi rápido comigo Nunca demorou Quarenta minutos Máximo uma hora Eu tô com os permissos na mão Eu leio os papéis Sei a rota que tá falando Por exemplo Eu tô aqui no Arkansas No meu GPS O caminhão diria pra mim seguir Se eu fosse pro Texas Seguir a quarenta Pegar a quatrocentos e quarenta E pegar a trinta Sair lá em Dallas Certo? No permisso muda No permisso vai falar assim Você vai pela quarenta Na saída tal Você vai sair Vai pegar a quinze e trinta Lá em New Rock Você vai dar um balão Lá por baixo Você vai pegar a sessenta e sete Ou a um seis sete Ou a whatever E vai sair no Texas Você tá entendendo? Você tem que obedecer O permisso Porque aqui Nesse tipo de trabalho As multas Quando eles te pegam Não é trezentos dólares Não é cem dólares As multas que começam Em mil dólares Conheço pessoas que levam Uma multa de quinze mil dólares Brasileiro No estado de Illinois Levou uma multa de quinze mil dólares Então aqui meu amigo O fumo entra Mais pesado do que aí E o zon fica de olho O zon fica de olho Meu amigo Ó Carga o oversight Com o permisso Você não pode passar direto Na balança Eu tenho o prepass O prepass Te manda passar direto Porque dá verde Verde é Vai embora Você não pode Se deu verde Meu amigo Você tem que entrar Se deu vermelho Você tem que entrar Não importa O que vai dar Se você tiver oversight Você tiver quase bandeira Não pode entrar Em noventa e cinco por cento Dos estados Nos Estados Unidos Aí uns dois ou três aí Que pode Beleza? Mas a maioria Não pode Não pode Você tem que entrar Na balança Então pra quem Que tá querendo começar aí Tenha em mente Tenha em mente Que você não pode Passar direto na balança Se você tiver o prepass E o prepass Te mandou passar direto Você não pode Beleza? Então é isso aí Aqui tá o volvão 2021 Caminhão pesado Entendeu? Outra coisa Esse tipo de trabalho Que eu tô fazendo Ó Tem olho Na geladeira Na geladeira Ó Esse tipo de trabalho Pessoal Tem que ter paciência Não pode ser estressado Você faz uma ou duas cargas Por semana Dependendo Você faz uma carga Dependendo Você fica uma semana parado É um trabalho Muito difícil De voltar pra casa É muito difícil De voltar pra casa Não é fácil Como os outros caminhões Os outros tipos de trabalho É muito mais complicado De ir pra casa Nesse tipo de caminhão Entendeu? É bem complicado De voltar pra casa Então Pra você que pensa Ah, eu gostei do lowboy Eu vou verificar isso aí Pensa bem Pensa bem É difícil ir pra casa Entendeu? É um trabalho Que você dirige Muito pouco Eu tô com as costas Doente De tanto dormir De tanto dormir Por quê? Você descarrega Um caminhão desse Você fica dois dias Parado Esperando uma carga boa Você não vai pegar qualquer coisa Porque tudo é caro Permisso é caro Tudo é caro Você não vai pegar carga De 4 dólares a milha Você não vai pegar carga De 5 dólares a milha Porque você vai gastar Dependendo Você vai gastar 1.500 dólares Só de permisso Entendeu? Então é isso aí pessoal Aí ó A prancha Aí pode descer Aí roda de dia e de noite Entendeu? De dia e de noite Pela hora você pode rodar No caso aqui é diferente Aqui é diferente Ó Dois Da mesma empresa Dois Levando cano e ferro Então é isso aí Eu vou explicando pra vocês Como é Eu tô aprendendo pessoal Na verdade é isso Eu tô aprendendo Eu tô passando O meu aprendizado pra vocês Eu vou explicando Os permissos Os horários direitinho É ó Tá chovendo Dependendo da carga Parou Tem cidade Tem estado Que você não pode rodar Final de semana Que nem essa semana É feriado Por isso que eu tô parado aqui Porque tá complicado Pra carregar o caminhão Por causa dos permissos Que é feriado Quinta e sexta Aí sabe Domingo já viu Por isso que eu tô parado aqui Beleza? Então é isso aí Espero que Vocês gostaram do vídeo Né? Gostaram do caminhão Deixa nos comentários O que que você achou Do caminhão Tá aí a máquina Ruscão preto Tá aí Então é isso aí Um abraço pra vocês Eu sou O Gilmar Teixano Tamo junto Um abraço Tchau 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 Tchau